Vou propor uma brincadeira com vocês. Vamos lá, vamos aí. Uma coisa difícil. Eu jamais participaria do que eu vou propor pra vocês. Ai, que legal! É verdade. É verdade. Porque se participar de um reality show gera tanta coisa assim. Eu não sei se vocês conseguem. Eu vou mostrar, eu quero mostrar pra vocês umas imagens. Tá. E é uma disputa, tá, entre vocês. Eu quero ver quem consegue continuar olhando a imagem sem desviar o olhar. Começa agora o quadro. Tem que olhar. Muito bem. Já estou aqui com o meu belo Tem que Olhar. Aqui na frente, aqui você vai botar a tua carinha. E eu vou passar um vídeo nesse tablet aqui. Quero ver quem consegue olhar pra vídeos mais curiosos durante o tempo todo. Eu vou dar um nome, vocês podem dizer quem quer ver. Então, o primeiro vídeo é Cai um Pedacinho. Ah, quer ver? Tá bom. Tá, vem e vai. Vai ver, vai ver. Vai ter que cair um pedacinho. Senta aqui. Senta aqui. Eu não ligo. Enfia a carinha aí. Ai. Enfia o rocinho. Ai, nossa. Ai, que nojo. Enfia a carinha. Ai, eu sei o que é. Ai, gente. Tem que ficar com a cara aberta durante todo o vídeo. Eu já estou com ódio. Eu não consigo ver essas coisas. Meu Deus. Que nojo. Não fechou, não fechou. Ai, mas eu adoro estourar um cravo. Olhou tudo? Olhou. Ai. Foi bem? Foi, né? Foi, passou. Ponto, ponto. Tá bom. O próximo. O próximo chama medo de altura. Pode ser. Pode ser por bom? Eu tenho medo de altura. Tem medo de altura? Vai dar tudo certo. Menos daquele negócio. Bota a mãozinha aqui. Eu estou ruim do outro. Bota o olhão aqui, ó. Vai. Affemaria. Ai, eu vi já esse. Ai, eu fico tonto. Tá bonita. Consegue bem? Estou tentando, né? Eita, que isso? Passou bem, passou bem. Moleza. A gente está começando com os passinhos. Ah, o último sou eu, né? Vai, Gomes. Pode ser. Chama campeonato de minhoca, acho que você vai querer. Senta aí, Gominho. Estou acreditando, mano. Vamos ver se com o cabelo você consegue enfiar aí a cara. Foi. Abre bem o olho. Foi. Vai. Ah, se dá... Nossa, ainda bem que eu não vi esse. Fechou o olho. Não. Ah, fechou o olho. Fechou. Aff, Maria. Ai, que nojo. Esse foi o pior pra mim. Gominho. Gominho perdi. Ai, gente, que nojo. E olha que eu gosto de comer, hein? Isso é um quadro da televisão, hein? Espaço na televisão. Bom, amor de Gominho. Gente, um a um a zero, hein? Ah. Queda de braço. Vamos lá. Eu não vou, não. Bombom, vai lá, bombom. Queda de braço e moleza. É, tranquilo. Tranquilo. Vou ver. Bota o rostinho aí. Abre o olhão. Vamos lá. Deus me livre. Eu não consigo. Ai, eu vim que eu me abro o braço. O que é isso? Ai, meu Deus. E aí, Dan? Desperto. Destroncou o braço da menina. Meu Deus. Eu nem olhei. Eu não olho isso. Passei, ufa. Queda de braço. Dois pontos. Essa foi barra pensada, hein? Não, essa foi. Bombom, a amiga arregalou o olho. Tem um programa de igual que ele é um programa japonês, sabe? É? Ai. Tortura. Que horror. Próximo chama indisposição. Aí eu vou. Vai lá. Quero saber qual que é a tia sem noção que tá mandando isso no asso do programa. Gente, que loucura. Fia a carinha aqui. Vou passar. Abre o olhão. Vai. É minha vizinha. Eu não consigo olhar. Que nojo. Ai, que nojo. Nossa, que nojito. Conseguiu? Consegui. Ah, passou. Passou. Essa menina. Era minha vizinha, Padre Miguel Aretuza. Mentira. Juro, Aretuza. Um beijo, mulher. Aretu... Real, era minha vizinha, Padre Miguel. Jura, mano. Juro, Real. Bom, boa. Homem livre. Próximo. Ah. Aretuza. Canelada. Nossa. Ai, eu odeio essas coisas. Vai, Gominho. Vai, Gominho. Vamos ver. Pô, eu não gosto de ver essas coisas, mano. Vamos ver. Essa brincadeira. Essa brincadeira tá presidindo até a milagre no meu Facebook. Só desgraça. Vamos lá. Vou passar, hein. Vai. Vai. Aff, Maria. Meu Deus, meu Deus. Se defendeu bem. E responde. Isso foi real. Você não lembra? É o Anderson Silva. Onde eu tava quando eu vi isso? Meu Deus. Gente, meu Deus. Perdeu. Você tava de caixada. Eu não consegui o ver. Mas ele tá bem ainda? Tá. Ótimo. A comida de volta doce, né? Voltou. Já perdeu de novo. Olha aqui. Próximo. Ai. Nasce um elefante. Ai, Gominho. Ai, eu vou. Eu gosto de bichinho. É, vai. Você gosta de bichinho. Alô, aqui ela vai ver o bichinho. Vai ver a elefante. Você vai ver que lindo que é esse bichinho. Tá. Eu não consigo ver esse negócio. Ai, o elefante disse é verdade, né? Pode ir? Pode. Vai, olho bem aberto. Meu Deus. Ai. Abre o olho. Ai. Ai, Gominho. Relaxa a pôr. Meu Deus. É um parto. Faz! Ai, gente. Não, isso é tranquilo. Eu faço tudo pra isso, né? Porra, isso aqui não é bom. Ela tá muito bem. Mãe, será que o meu parto foi assim? Vamos aqui. Chama-se surpresa no final. Bora lá. Olha, não. Mas não, você pira que o surpresino. Essas surpresas às vezes acontecem. Mas vocês estão muito corajosos. Mas eu não consegui ver nenhum desses. Eu não consigo. Eu nem tejo nessas coisas, gente. Sério. Dá três pra Vanessa. Eu sou curiosa, eu gosto. Dois pra Bombom, um. E zero pro Gominho. Ai. Vou botar, hein? Ai, gente. Segura aí, firma aí, Bombom. Vou passar. Surpresa no final. Ai, eu não conheço. Esse é horrível. Ai, esse. Olha que gracinha. 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 Ai, que louco. Bonitinho, tadinho. Não consegue. Esse é horrível. Ah, é um catarinho. Esse é fofinho. Esse é horrível. Esse é fofinho, gordinho, tadinho. Deus do livre. Bonitinho. Próximo. O próximo é moleço. Chama-se olho de boneca. Ai, eu não vou ver esse. Não. Não vou ver. É você, não é? Vai você mesmo, pai. Vamos ver esse. Vamos dar uma olhada. Olhinho, olhinho, olhinho. Tô acreditando, ó. Bora, tá, galera. Bonitinho, você não conseguiu nenhum, Bonitinho. Eu não consegui nenhum. Vai lá. Ah. Eu só coloco um olho de boneca no olho pra ficar azul. Ai, meu Deus. Como é que eu vou te estraindo aqui? Abre o olho, Bonitinho. Ai. É uma pia sobeira. Conseguiu um. Vamos falar. Eu queria entender o que passa na cabeça de criança, gente. É a mesma coisa. Não, eu nem era tão criança, né? Ai, eu odeio essas coisas, Fábio. Eu odeio tudo isso também. O próximo chama-se Corte no Pé. Ah, eu não vou. Ai, eu gosto de sangue. Vai. Você gosta de sangue? Eu gosto de sangue, eu gosto de barra. Olha a gótica do grupo. E é legal porque ela vai animada, né? Ela fala, eu vou. Ela vai animada, ela vai animada. Corte, eu tô fã. Vai. Ai, meu Deus. Ai! Eu tô rindo do meu cabrinho. Ai, ai. Ela tá tranquila. Parece um queijo parmesão. Que nome. Você tá vendo? Eu não tô vendo nada. Eu odeio. Passou, ganhou. Você é muito valente. Você é muito vilona. Eu tô vendo essa rindo. Agora, a Vanessa ganhou o Big Brother e ganhou o nosso pato. Essa é a mesma. Avanha, a vencedora. Pô, deveria ter competido um prêmio maior, né? Um carro. É, pô. Nossa, você poderia. Tudo bem. Dúvida se você tivesse valendo o carro, isso aqui ia estar com o olho arregalado. Não ia nem fechar. Ih, mano, eu não sei não. Eu tenho pânico com essas coisas por causa de um carro. Você nem dirigir? Eu imagino você dirigindo. Olha aqui. Se fosse pelo Fábio, eu abriria o olho. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei.